E aí pessoal, hoje sábado estamos aqui na Trumavela, na Escola Municipal, fazendo uma parceria com a comunidade. Secretaria de Obras para o Futuro Municipal, trouxemos o concreto, o material e a comunidade fazendo a calçada. Isso é uma grande parceria e é assim que devemos construir Guarapuá. E aí pessoal, estamos aqui com a diretora da Escola Carbita, Gislaine, uma grande parceria aqui, Gislaine, para poder fazer essa calçada aqui para a escola. As crianças pedindo muito, os pais e você também, não é Gislaine? Isso, exatamente. Então a gente sentiu a necessidade de fazer a calçada aqui e a gente não tinha condições, a escola no momento não tinha condições. Então, o nosso vice-prefeito, ele entrou com a mão de obra e os pais na escola, entrou com o material e a escola com a parte da mão de obra. Então, a parceria aqui está dando super certo. A parceria aqui dá certo, a comunidade trabalhando, o apoio da diretora, nós trouxemos o concreto e as famílias, as pessoas aqui trabalhando, fazendo essa calçada, dando condições melhores aqui para as crianças e os pais também.